11 horas e 50 minutos, a gente segue dando continuidade aí com o programa da comunidade, já estamos aí no meio da semana, semana essa que começou com o feriado prolongado, muita gente em casa desde sexta-feira, aí conta aí sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira, são cinco dias gente, cinco dias em casa que muita gente tirou esse tempo aí para aproveitar o lado da família, aproveitar do lado de quem gosta, para curtir um pouco, sair daquela rotina, daquela atenção do trabalho, daquela correria, e aí foram cinco dias de diversão para muita gente, e ontem fez um sol forte, aquele calor mesmo de tirar o couro do caboclo, e aí a gente foi lá no balneário, em um dos balneários aqui da capital, que, diga-se de passagem, os balneários estavam lotados, muitos, né, muita gente aí passou o fim de semana em casa, viajando para os municípios aqui da capital, e ontem eles tiraram o dia para se refrescar um pouquinho, até porque o sol não está muito de brincadeira, e aí tiraram o tempo para curtir o sol, dar aquela refrescada e, claro, ficar ao lado da família. Eu estive lá na Praia Dourada e conferi o movimento por lá que esteve intenso, quer ver? Vamos conferir aqui. Um calorão desse, mas feriado prolongado, resultado, aquele mergulho. Ao pé da letra, um dia de folga significa muita coisa para quem quis sair da rotina. Curtição, curtição. Quando é prolongado? Curtição ou dobro. De descanso, de relaxar. Prazer, deu pra aproveitar bastante. São muitas as opções de lazer, desde caiaque, supe, jet ski. Nos flutuantes, o carro-chefe foi música ao vivo. Segundo este empresário, em dias como esse, o movimento chega a 500%. Sempre nos fins de semana, que emendam com os feriados, a gente tenta trazer um show, uma atração nacional ou várias atrações locais bem legais, que misturem os grandes estilos, sertanejo, samba e pagode, forró, pra trazer todo o pessoal. A movimentação nos balneários foi grande. A temperatura acima dos 35 graus contribuiu pra isso. Sempre quando aparecem esses feriados, a gente procura vir pra praia, pegar uma praiazinha com a família, se divertir um pouco. Poliana e os irmãos Isaías e Aninha aproveitaram o tempo que não sobra durante a semana por causa da correria com os estudos. É uma diversão com a família, aproveitando o feriado e é uma família todo mundo reunido. Muito massa hoje. Passou de caiaque, quase caí ali, quase morri, mas estamos aí, né? Dá pra aproveitar esse calorão? Deu pra aproveitar, graças a Deus. Só que a Márcia fez diferente, preferiu marcar o encontro na praia com as amigas mesmo. Tá dando pra curtir a família, né? Feriadão, folga, e eu vim com a minha comadre, meus filhos, meu esposo, a gente vai se divertir um pouco. E a prioridade aqui foi caprichar no bronzeado. Vai sair então hoje daqui bronzeada? Estamos querendo, né? É, quem não conseguiu sair da rotina deixou a oportunidade para o fim de semana. Pois é, aquele bronze é uma boa pedida mesmo em dias quentes como esse, Manaus, realmente tem, se supera aí no calor. E claro, né, balneários é sempre uma boa pedida pra dar aquela refrescada, curtir com a família. E teve gente que não abriu mão disso não, viu? Quem não aproveitou ontem vai ter que esperar mesmo o fim de semana, ou quem sabe o próximo feriado, que é nesse mês ainda. Então você já sabe, já deu pra conhecer um pouco. Manaus tem muitos lugares legais. E aí dá pra aproveitar, não tem como ficar só em casa não. A gente precisa mesmo aliviar o estresse, sair um pouquinho da rotina, que é importante. São 11 horas e 54 minutos na capital amazonense. A gente continua falando agora, né, de algumas regras que é importante a gente ter a atenção. Porque a lei trabalhista em caso de falecimento de parentes mais próximos dos servidores, né, dos funcionários, como por exemplo, pais e irmãos, né, o trabalhador ele tem direito a alguns dias de folga. E há regras nessa situação, né, muita gente não sabe, é desinformada. E a gente fez uma reportagem explicando, né, o que funciona em cada situação, em caso de falecimento de pai, né, de sogra, de primo. A gente explica tudo agora na reportagem do Fred Rocha. Vem comigo. O luto pela CLT é o período que o trabalhador tem direito de folgar quando alguém da família morre. Com a Mari foi assim. O irmão dela foi assassinado. Na época, o chefe dela deu 15 dias de repouso. Mas a avisagista preferiu voltar às atividades antes do prazo. Ele me ajudou tanto no translado do corpo pra Belém, como também as folgas, né, pra me pensar bem. Ele me deu uns 15 dias, né, de luto. Aí eu que já disse pra ele que não precisava tudo isso. Olha, mas esse tempo que a Mari recebeu foi bem maior do que ela tinha direito. Aí foi uma questão de bom senso do chefe dela. Pois é, e você sabe quais são os seus direitos nesses casos? Muita gente ainda tem dúvida. Em algumas empresas, o tempo de luto é acertado entre patrões e empregados. Mas a CLT prevê uma regra para essas situações. Ela funciona assim. Em caso de falecimento de pai, mãe, padrasto, madrasta, sogro ou sogra, filho, filha ou cônjuges, como esposo e esposa, o trabalhador tem direito a cinco dias de repouso. Já se os falecidos forem os avós, irmãos, netos e até bisnetos, o tempo cai para dois dias. Mas este advogado alerta como funciona esse tempo de repouso e a documentação necessária para provar o óbito. Os dias são corridos. Muita gente pensa que são dias úteis. Não são. Primeiramente, quando falece um parente, você tem que pedir o atestado de óbito para comprovar para o empregador que você tem o direito à percepção daqueles dias, aquelas faltas. Porque essas faltas serão abonadas. Ah, e tem um detalhe. Primo não está na lista. Portanto, não tem direito a repouso. Por isso, a falta no trabalho por esse motivo pode ser descontada pela empresa. Mas muita gente nem sabe desses direitos. Você sabia dessas regras? Ainda não. Fiquei sabendo agora. Para quem não sabia das regras, o tempo de repouso em caso de falecimento dos sogros foi até encarado com bom humor. São cinco dias, no caso, para enterrar uma sogra, porque só para enterrar a língua dela demora uns três dias. E também com uma certa dose de crítica. Para mim, parente é pai, mãe e irmão. Sogra e sogro é que nem prima e prima. Isso, para mim, na minha opinião. Eu acho isso muito errado. Para algumas pessoas, os cinco dias de repouso em caso de falecimento dos pais é pouco. É pouco. Para a pessoa se recuperar, que perdeu uma pessoa amada. E esta psicóloga concorda, mas também diz que não há como prever um tempo. É que a recuperação depende de cada pessoa. Então, o importante é que cada um consiga elaborar essa sua perda. Porque a gente precisa pensar no que aconteceu, pensar no que ocorreu, da nossa forma, para que a gente possa, inclusive, deixar isso no passado. Porque se a gente não consegue elaborar, isso vem em repetições para a gente durante toda a nossa vida. É, e não é fácil, né, gente? Perder o ente querido realmente traz consequências. Não é todo funcionário que consegue aí ter equilíbrio emocional, afeta mesmo. E aí, agora, com essas dicas, a gente consegue ficar mais informado em situações como essas. As regras, elas mudam, né? Quando é primo, quando é sogra, não temos muito aí o que fazer, realmente é um dia só. Agora, a coisa muda quando é pai, quando é mãe, quando é marido, né? E aí, realmente, a gente precisa ficar atento. Claro que a gente não consegue se recuperar, são dois, três dias aí que a gente ainda sente muito. Eu já passei por isso, né? Mas a gente consegue superar, consegue levar a vida. A gente tem que ter, querendo ou não, esse equilíbrio emocional e tentar melhorar o mais rápido possível. Olha, são 11 horas e... 11 em ponto é isso mesmo? 11 horas e 59 minutinhos. Já tá chegando aí perto do almoço, né? Quando o relógio começa a bater aí, se aproximar de meio-dia, já começa a dar aquela musiquinha, né? Já começa a colar o estômago, já começa a fazer aquele honk-honk de fome. Pois é, eu sei. E eu sei que você também tá preparando o seu almoço. Aproveita, faz aquela foto, faz aquele vídeo. Tem até um vídeo, né, diretor, da expectativa e realidade de uma mulher, um mulherão, cozinhando e tal, ouvindo música. E aí, de repente, aparece a dona Maria lá, toda malucona, cozinhando. Eu sei, eu sei que acontece. Eu também, eu adoro cozinhar. Mas eu não sou dessa de andar, de ficar dançando, não. Porque se eu realmente tirar a atenção da panela, meu amigo, eu não minto. Queimo mesmo. Queimo arroz, queimo carne, queimo frango. Se bem que frango queimado é uma delícia, né? É, assim, aquele frango, como diz o meu avô, croque croque. Meu marido adora. Frango torradinho, bem fritinho, bem assadinho. Então, se queimar é melhor pra ele, hein? Não reclama, não. E aí, no dia da música, manda pra gente, manda um trechinho. Você pode tá curtindo, tá dançando. Você pode tá cantando. Você pode mandar a foto do almoço. Você tem muitas opções de participar aqui do programa da comunidade pelo nosso WhatsApp. E o Josemar tá só esperando aí a tua participação, tá certo? Agora a gente volta a falar de dicas, porque eu tenho uma outra informação pra mulherada. Vem aqui comigo. Para acabar com as dores nas pernas, sensação de peso e cansaço provocadas pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, sensação de peso e inchaço nas pernas provocadas pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Veja nesse depoimento. Eu trabalhava muito sentada, trabalhava em sala de audiência. Às vezes, a audiência é muito demorada. Como eu sofria de varizes, eu sentia muitas dores nas pernas. Na hora de levantar, era aquele peso. Eu tinha visto a propaganda do varicel na TV. Resolvi tomar. E não é que melhorou mesmo? As dores sanaram, voltei à minha atividade normal. E hoje sou outra pessoa. Viu só? Varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos, associa o novo varicel comprimidos ao varicel creme, que está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Ao chegar à farmácia, exige a varicel. Doze horas e um minutinho, anota essa dica aí. Não deixa passar, porque mulher tem que se cuidar, tem que eliminar mesmo as varizes, tem que estar sempre em forma, até porque a gente precisa, querendo ou não, chamar a atenção de quem a gente ama, do marido, da família, e ajuda também na autoestima. E o calcitran ajuda em tudo isso. Então, se você está realmente se queixando disso e um pouco mais, anota a dica, liga, participa e compra o produto que com certeza vai te ajudar. Tá certo? Olha, a gente muda de assunto e fala de esporte, porque o programa da comunidade também traz informação sobre isso. A gente vai mostrar para você a história de um jogador amazonense. Ele defende a camisa do Madureira, no Rio de Janeiro. Ele está de férias aqui na capital e ele conversou com a nossa equipe de reportagem. E olha, por pouco, a história, a trajetória dele no futebol não foi interrompida. Ele passou por um momento muito difícil, uma bala perdida atingiu ele e ele sofreu sérias consequências. Vamos ouvir a história dele? Estamos no Japiim, zona sul de Manaus. E sabe o que nós viemos fazer aqui? Conversar com o Arlen Clayton, jogador amazonense que está fazendo bonito no Madureira, do Rio de Janeiro. De férias, ele está de volta à cidade para rever os amigos e, claro, a família. Em clima de descontração e tietagem, Arlen foi recebido na cidade que nasceu e foi revelado como jogador. Há sete anos, se mudou para o Rio de Janeiro para jogar na base do Vasco da Gama. E ele chegou comigo e pediu. Então, falei para ele, né? Que ia ser difícil, ele nunca tinha saído de perto de mim nem para passar o final de semana com o pai, quanto mais para ir para um lugar tão distante. Na época, ele só tinha 13 anos. A saudade do garoto só não foi maior do que o próprio sonho. Eles todos, meu amigo. Tanto minha mãe para fazer comida para mim, como meus amigos para a gente jogar bola junto, jogar uma pelada junto, entendeu? Então, se fosse possível, eu levava eles que nós lá a gente ia fazer. Ia matar a saudade de tudo que a gente faz aqui. Este amigo de infância foi um dos maiores incentivadores de sua carreira. O Arlen não nos conhecemos, né? Nós somos praticamente juntos. Apesar da diferença de idade ser de quatro anos, a gente cresceu num patamar igual, né? Jogando bola na rua desde criancinha. A mãe dele, minha mãe, tanto é que eu tomo benção dela e da minha mãe. Então, nós crescemos como se fôssemos irmãos. O lateral direito também passou pelo bom sucesso e hoje defende a camisa 2 do Madureira, time da Série A do Campeonato Carioca. Essa trajetória começou na quadra do bairro, a poucos metros da casa em que ele morou. Arlen foi descoberto por um olheiro durante um torneio de futebol. Eu lembro que quando eu saí da quadra, o Paulinho me chamou para conversar. E foi quando ele falou que ele era um olheiro, que ele levava o jogador para o Vasco. E ele me perguntou se eu aceitaria jogar no Vasco. Aí foi, nossa, foi uma notícia, uma das melhores notícias que eu vou receber na minha vida. A desenvoltura do menino logo chamou a atenção de quem estava ali, à procura de novos talentos. O Arlen tinha, e hoje ainda tem, é uma dinâmica. Dentro de campo ele é muito dinâmico, ele sabe o que fazer com a bola, ele não fica parado só no local. Então os clubes querem isso, querem um jogador dinâmico, um jogador que saiba usar a bola quando estiver com ela e também sem a bola, marcar. Então essa foi a diferencial do Arlen, a dinâmica dentro de campo que ele tinha. É, mas o que é difícil de acreditar nessa história é que ela quase foi interrompida por uma bala perdida que acertou a perna dele. Para os médicos, Arlen não voltaria a jogar. Quando eu levei o tiro, é que o médico foi em alguma dúvida onde a bola tinha pegado mesmo. E ele me deu, ele falou que minha recuperação seria de seis meses a um ano. Só que menos de três meses eu estava indo fazer um teste no Fast Club aqui de Manaus. Não só voltou, como se tornou uma das promessas da nova geração do futebol brasileiro. E o melhor, leva um pouquinho do Amazonas por onde passa. Promessa mesmo, né? E a gente só tem que desejar boa sorte aí pra ele, que nos representa aí no Rio de Janeiro, né? Um talento aqui do Amazonas que defende a camisa de um outro time, mas que é nosso, né? A nossa cria aqui da região e a gente espera que realmente ele continue se superando. A vida tem dessas coisas, a vida é uma caixinha de surpresa, né? Hoje a gente está bem, hoje a gente está aqui, de repente a gente não sabe o que acontece. E cabe a cada um de nós superar mesmo os medos, superar os desafios. E claro, continuar levando a vida aí da melhor forma possível. E ele está aqui em Manaus, aproveitando aí com a família, veio rever os amigos. Querendo ou não, isso também ajuda na autoestima, ajuda a acelerar aí essa recuperação, que foi um susto, né? Uma bala perdida aí, o médico até mesmo diz que ele poderia ficar sem jogar por um bom tempo. Mas eu acredito que com tanta fé que esse jogador tinha e teve, né? Acreditou mesmo na superação, ele logo, logo vai estar de volta, vai voltar pro Rio de Janeiro, defender a camisa do Madureira e claro, levando o amazonense dentro do coração dele, porque querendo ou não, ele é talento da nossa terra. Olha, hoje é o dia da música, né? E em comemoração ao dia de hoje, nessa semana inteira aí da música, nós pedimos pra você mandar um vídeo, né? Claro, né? Comemorando o dia de hoje, a semana inteira. Nós mostramos agora há pouco três vídeos do Daniel, da Jaciele e da Vitória, né? Do Coroado e também... Qual é o bairro do Daniel? É Coroado, né? E da Jaciele? Monte das Oliveiras e tem a Vitória que também é do Coroado. Mais vídeos chegaram aqui no nosso WhatsApp e a gente vai mostrar agora na tela da comunidade. Tem cinco já. Vamos ver aqui comigo? Bom dia a todos do programa Agora. Parabéns a todos os profissionais da música por esse dia e a todos aqueles que amam a música assim como eu. Por isso aqui vai um trechinho. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não choca! Eu te louvarei Te louvarei Filho querido, quer falar contigo Você vai ter que descer Olha aí, gente! Cinco vídeos, né? Gente cantando, gente dançando. O primeiro vídeo foi do Rosenil, do Colônia Santo Antônio. A Ágata Melícia, do Mutirão, foi o segundo vídeo. Teve a Daniele, do Nova Vitória, o terceiro vídeo. A Yasmin, da Betânia. E o último agora foi o Dereck, é isso mesmo? Dereck, da Cidade Nova. Eles aí, bem criativos, claro. Eles não são bobos, né? Estão participando aqui com o programa da comunidade. Liga também. Participa também pelo nosso WhatsApp. Você tem liberdade. Aqui no programa da comunidade, quem manda são vocês. É isso mesmo. Vem aqui, Maurício, manda aí pro nosso WhatsApp e participa pelo nosso telefone porque hoje tem prêmio. Prêmio no programa da comunidade. E hoje é esse bolo sabor prestígio da vovó Tereza. Caprichado, né? Muito saboroso. Olha só, tem até um morango aqui, um brigadeiro. Eu acho que é de leite ninho, né? Esse brigadeiro. E aí dentro é sabor prestígio, aquele chocolate, aquele coco irresistível. Aquele bolo molhadinho que cai bem com tudo, né? Com suco ou então com refrigerante, com aquele chazinho. E eu particularmente gosto de bolo com café. Eu sou dessas. Café preto. E aí você escolhe, né? Com o que você vai tomar. Mas pra você levar o bolo da vovó Tereza, você tem que ligar e participar. São dois telefones. 3-3-0-7-3-9-5-1. E tem também o 3-3-0-7-3-9-5-2. Tem como mostrar aqui. Olha só, gente. Tá até gelado o bolo. Tem como mostrar aqui, mas de perto? Ai, que delícia. Olha só, calda de chocolate. Tá irresistível. E eu não vou mentir não, viu? Se não vier buscar o Josemar, manda brasa. O Josemar mete o colherão dele aqui. Metade é pra ele. E a outra metade ele vai repartir aqui porque ele é desse jeito. A metade ele vai repartir pros colegas. E metade é ele que resolve a parada. Ele não brinque serviço não. São 12 horas e 12 minutos. Continua ligando, continua participando aqui no programa da comunidade. A sua participação é importante pra gente. A sua denúncia é importante pra gente. Claro, a gente não pode deixar passar em branco aí. Você tá aparecendo aí na tela do programa. O número do nosso WhatsApp. Se você não tem, anota. Manda a sua participação. Manda a sua foto, o seu vídeo. A gente não vai deixar de mostrar. Tem os telefones aí pra você participar do nosso Agora Premiado. Hoje é o bolo. Amanhã pode ser outra coisa. E você tem a oportunidade de levar isso pra casa. É só participar. E aí a gente vai agora pra um breve intervalo. São 12 horas e 13 minutinhos em Manaus. E daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Não sai daí. E aí a gente vai agora pra um breve intervalo. E aí a gente vai agora pra um breve intervalo. E aí a gente vai agora pra um breve intervalo. E aí a gente vai agora pra um breve intervalo.